Aí eu quero ver quem tá tirando quem. Ou seis horas? Não. Eu quero ver quem tá tirando quem. Eu não gosto de cebola, só isso. Foda-se, mano. Foda-se que eu não gosto? Tá bom, então. Foda-se. Foda-se em pacto. Vá,입 Self! Cálatas eleve o serviço. Tchau, no meu senhor. Que dia v очicis dela. Você quer ver你的 língas. A CIDADE NO BRASIL E aí, Dutinho, consegui prender. Pô, tá com uma música, ó. Você tá com o som? É um silêncio, tá? É um look dela. E aí, Dutinho, tá com uma música. E aí, Dutinho, tá com uma música. Dobre ela pra mim, amor, por favor. Seu bem, Floripa. Bora. Eu namoro um maluco. Fazendo um vídeo meu, rapaz. Aham. E aí, Dutinho. 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 E aí, Dutinho.